5 maneiras de perder peso 1. Cortar gorduras 2. Peça ajuda profissional 3. Faça uma lipo 4. Fazer exercícios 5. Alimentação saudável Olá, internet! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do 5 Alguma Coisa! Lembre-se de clicar em gostei, curtir a nossa página no Facebook, compartilhar esse vídeo, que é muito importante, e claro, se inscrever na nossa conta do YouTube, pra você ficar sabendo sempre quando a gente lança um vídeo novo. Segunda-feira tem um vídeo novo, hein? Então não perca! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, serença, seمة, se informa, se inscreva no canal